E o Models é um repositório de modelos matemáticos, de sistemas biológicos e biomédicos. Ele armazena uma seleção de modelos mecanísticos relevantes a nível fisiológico e farmacológico. Ele foi criado pelo Laboratório Europeu de Biologia Molecular e é curado através da análise PROV, o qual expressa a reprodutibilidade do modelo. A busca pode ser realizada através do buscador, mas na página inicial também pode ser buscar o modelo através da abordagem da modelagem do modelo, através do organismo ou através da revista no qual o modelo foi publicado. Também aqui pode ser observado o modelo do mês e também as atualizações que ele vai postando no Twitter. Também aqui tem as publicadas recentemente e as processadas recentemente e notícias sobre o sub-date. No caso, vamos ver esse modelo que é sobre a toxicidade por arsênico e os modelos de detoxificação em elevaduras. Aqui se vê o identificador do modelo e uma descrição curta sobre o artigo onde foi publicado, o modelo, os autores e um resumo e o formato e algumas publicações relacionadas. Aqui se observam os arquivos que foram depositados, como por exemplo, um PDF, onde se observa o geral sobre o modelo, as ações, as regras desse modelo, também os compartimentos, algumas notas, as unidades, já que são modelos matemáticos, as unidades, por exemplo, para a substância, para o volume, para a área, longitude, tempo, e todos os compartimentos desse modelo, pode ser a célula, o vacio, o médio. Também se observam aqui os parâmetros, entre outras coisas. Aqui é importante que se observa as reações, as equações relacionadas para cada reação. De novo, mais equações. Aqui também pode-se observar o gráfico da reação, em formato SVG, também tem PNG. Logo também podemos observar o histórico desse modelo, quando que foi submetido, e quando que foi modificado pela última vez, e as versões dos modelos. Depois de ver o histórico, aqui temos os componentes. Os componentes são todas as proteínas envolvidas nesse modelo, nessa cadeia de reações e também os substratos, nesse caso, o arcemito. E, finalmente, aqui se observa um comentário do curador, com algum gráfico relacionado com a reprodutibilidade do modelo. E é isso. Podem ver mais na página da web, no apartado de Biomoders. E aí Obrigado.